Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, ontem, pra quem não viu, tá aqui no canal, o conteúdo que eu acho que ficou muito legal, a gente fez um vídeo questionando o momento do Canóbio, questionando os números do Canóbio, questionando a falta de participação, tanto na hora de ser efetivo em finalizações, mas também na hora de criar chances. E hoje a gente traz um vídeo também pra falar sobre o Gonzalo Mastrani, porque o Gonzalo Mastrani, ele vem sendo questionado no seguinte aspecto. O Gonzalo Mastrani é aquele atacante que só faz gol quando a bola chega de forma extremamente clara. O Gonzalo Mastrani é um jogador que atrapalha o jogo coletivo do Atlético? O Gonzalo Mastrani é um jogador que afeta de alguma forma as dinâmicas ofensivas do time? O Gonzalo Mastrani é um jogador que precisa que a bola esteja debaixo do gol pra concretizar as chances? E é sobre isso que a gente vai conversar agora em relação ao que representa o Gonzalo Mastrani no time do Atlético e por que o Gonzalo Mastrani não tem números mais expressivos nos últimos jogos. Vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal pra gente começar a falar sobre o artilheiro do Atlético da temporada, mas com a impressão que poderia ser melhor. Lembrando que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos, você me ajuda demais se você utilizar o código Três Pontos pra você ganhar 20% de bônus no seu próximo depósito e também pra eu renovar o meu contrato com a KTO. Tá chegando aquele final de temporada, um momento importante ali de renovação dessa moral, dessa força que vai ser muito importante pra mim. Beleza, rapaziada? Agora a gente pode falar um pouquinho do Mastrani. E eu lembro que quando o Mastrani chegou, eu cheguei pra vocês e falei não existe atacante mais parecido com o Gonzalo Mastrani no futebol brasileiro que o Germancano e vice-versa. Os dois eram muito semelhantes no aspecto de serem atacantes extremamente letais, de serem atacantes extremamente, assim, com uma capacidade de fazer gols absurdos, até em momentos improváveis do jogo, mas atacantes que são atacantes de área, atacantes que são atacantes de finalização. O Gonzalo Mastrani nem o Germancano, no caso, são atacantes que vão produzir as chances quase que de maneira, assim, autoprodutiva. Não é o perfil desses atacantes como a gente tem outros no futebol brasileiro. Então a gente precisa de um funcionamento coletivo do Atlético que faça essa bola chegar no Gonzalo Mastrani, pro Gonzalo Mastrani fazer o que ele faz de melhor, que é finalizar. O grande ponto é, a gente termina a temporada passada como o segundo time que mais finaliza no campeonato e o segundo time que mais finaliza errado no campeonato. Esquerra o terceiro que mais finaliza e o segundo que mais finaliza errado. Ou seja, era um Atlético que tinha um volume ofensivo muito grande e, obviamente, tinha o Vitor Roque ali, mas também sentia a falta de uma taxa de efetividade maior pras chances que criava. O Atlético, hoje, ele não teve uma queda tão expressiva. Hoje o Atlético é o sétimo time que mais finaliza no campeonato brasileiro. Ainda tá entre os times que mais finaliza no campeonato brasileiro. O grande ponto é, antes da gente ver os números, eu acho que precisa deixar muito claro que existe também uma questão de um Atlético que produz menos pro Mastrani do que a gente imaginava. Um Atlético que produz menos pro Mastrani do que existia naquele mundo ideal quando a gente contratou o Gonzalo Mastrani. Isso é um problema do Atlético? Eu acho que também. Porque eu acho que quando você tem, por exemplo, chances claras caindo no pé do Canóbio e não do Mastrani, é porque o seu plano de jogo poderia ser melhor definido. Eu acho ótimo que o Atlético não fique dependente de um jogador só e Zappelli faça gol, Christian faça gol, Gabriel faça gol, Fernandinho faça gol, Canóbio faça gol, Coetho faça gol. Mas a partir do momento que você tem um atacante tão letal, a partir do momento que você tem um atacante que pode desequilibrar pra você a partir das finalizações e você não usa ele da melhor maneira possível, você tá perdendo. Agora a gente vai aos números, porque eu acho que os números vão ser muito importantes pra gente entender alguns cenários, beleza? E calma aí, questão de quem grava vídeo ao vivo, não tem problema. Ah, beleza, apareceu, viu? É... Eu separei aqui três colunas pra gente entender o que tá acontecendo. Primeira, coluna de finalizações. Segundo, a coluna de finalizações no gol. Terceiro, a coluna de gols. E primeiro, eu quero falar sobre a última. O que mostra que o Maestrani, ele não tá sendo o atacante que a gente imaginava que ele seria com uma rotina maior de gols. Com uma, assim, com uma capacidade de fazer gols de forma mais constante. Nos últimos dez jogos que o Maestrani teve em campo, ele marcou três gols, três gols importantíssimos, porque se tu para pra pensar, foram gols em confrontos eliminatórios, foram gols que ajudaram muito o Atlético ir passando de fase, tanto na Copa do Brasil, quanto na Copa Sul-Americana, mas, por exemplo, não tem um gol marcado no Campeonato Brasileiro. Se você for parar pra pensar qual foi o último gol do Maestrani no Campeonato Brasileiro, você vai levar tempo, porque eu, por exemplo, não lembro de cabeça. Eu tenho suspeita que seja o do Criciúma. Tá ligado? Então, assim, você ter um atacante que de dez jogos, ele não te entrega gol em setenta por cento dos jogos, não é o perfil de centroavante que a gente imaginava. Agora a gente vai lá pra primeira coluna, que talvez a gente entenda o porquê. O Gonzalo Maestrani, ele teve em cinquenta por cento dos últimos dez jogos, jogos que ele finalizou apenas uma vez. Jogos que ele entregou apenas um chute. Sabe? E desses jogos que ele entregou apenas um chute, dois deles, inclusive um que ele ajuda com uma assistência, mas em dois deles, ele não acerta o gol. Nenhuma vez durante a partida. Então, acho que esse é um dado coletivo pra gente ficar muito atento. A gente pode cobrar o Maestrani da falta de gols, mas a gente também tem que cobrar o Atlético que a bola não vem chegando no Maestrani. E você sabe o mais curioso desse cenário como um todo? Que a gente tá falando de um Gonzalo Maestrani que fez gol em três jogos desses dez que a gente separou. E os gols que ele fez, tirando o jogo contra o Belgrano, que ele finaliza duas vezes, contra o RB Bragantino, ele finaliza uma vez e é o gol, e contra o Seu Portem, ele finaliza uma vez e é o gol. Então, o que mostra também esse lado letal do Maestrani. Mas, é importante dizer que também nada no futebol é uma via de mão única. Nada no futebol é só culpa de um. Então, a gente pode responsabilizar o Atlético de não encontrar o Maestrani como deveria? A gente pode responsabilizar. A gente pode questionar o Atlético que tem um grande finalizador e não aproveita da melhor forma possível esse finalizador? Acho que a gente pode de todas as formas. Mas eu acho que também tendo o Maestrani fazer mais parte do corpo coletivo do Atlético. Acho que também tendo o Maestrani fazer mais parte de tudo que o Atlético vem construindo, de tudo que o Atlético vem se tornando como time coletivo de movimentação, de conexões, sabe? Então, da mesma maneira que a gente precisa encontrar mais o Maestrani, o Maestrani precisa se inserir mais no coletivo da equipe. Então, a bola não está chegando. O Maestrani não vem fazendo a quantidade de gols que a gente imaginava. E o cenário do Atlético é um Atlético que sente falta, sim, de matar partidas. Talvez o principal cenário seja encontrar mais o Gonzalo Maestrani. Tamo junto. É nóis. Forte abraço, rapaziada.